Nós preparamos três telas, cinco primeiros aqui, vocês conferem os nomes e vão perceber que eles vêm de vários agrupamentos políticos, às vezes tem dois até, vamos para a próxima tela? Vocês vão ver, DEM, já o Rodrigo Maia, o Miro Teixeira, Luiz Erundino Arupsol, alguns nomes bastante conhecidos, o Espirião de Amin também é um nome de político conhecido, vejam, um segundo candidato do PMDB aqui através do nome de Fábio Ramalho e outros candidatos, muitos deles pouco conhecidos, 14 até agora. Legenda Adriana Zanotto